Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao programa iAmigos do Ricardo Nimi na internet. É terça-feira, 20 de setembro de 2016, trazendo aí sempre muita informação, entretenimento e cultura para você, as nossas famílias e os nossos amigos. Eu sou Ricardo Nimi, idealizador do projeto iAmigos pelo audiovisual e apresentador do programa iAmigos na internet, que você pode acompanhar através do nosso portal www.iamigos.com.br Também pode se inscrever no nosso canal de vídeos no YouTube, procure lá Programa iAmigos e também pode acompanhar através das redes sociais, basta agora você digitar lá arroba Programa iAmigos. E no programa desta terça-feira, vamos abrir falando das atrações culturais desta terça-feira com a nossa Agenda Cultural. Também vamos falar muito de aplicativos, games e novidades do mundo da tecnologia com a nossa coluna de tech. Também vamos falar do resumão das notícias desta terça-feira com a nossa coluna de esportes. E também tem homenagem aos aniversariantes desta terça-feira com a nossa coluna de rede social. Bom, preparados? Então vou rodar a nossa nova vinheta de abertura e daqui 35 segundos voltamos em definitivo com o nosso programa iAmigos na internet. E aí E aí E aí E aí Estamos de volta em definitivo com o nosso programa Ai Amigos na internet. E para abrir o programa desta terça-feira, nada melhor do que falar das atrações culturais desta terça e também da quarta-feira aqui na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana de Piracicaba e nas micro-regiões de Amparo Mojiguassu e de São João da Boa Vista com a nossa Agenda Cultural. Agenda Cultural Terça O espetáculo de circo O Perrengue da Lona Preta, com os palhaços bufões Rabiola e Chico Remela, reconstrói de forma divertida os símbolos da cultura da tradição circense no espaço Arena do Sesc Campinas, hoje, a partir das 8 horas da noite, com a entrada gratuita, classificação livre. A instalação Sorriso é coisa séria continua a mostrar informações e orientações sobre a boca, os dentes, a higiene bucal e alimentação de forma lúdica interativa no hall da odontologia do Sesc Piracicaba, até o dia 20 de novembro, de terça a sexta-feira, da uma da tarde, às nove e meia da noite, e aos sábados e domingos, das nove e meia da manhã, às cinco e meia da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre. Continua também a exposição de artes visuais Bienal Knifes do Brasil 2016, todo mundo é, exceto quem não é, no Sesc Piracicaba, até o dia 27 de novembro, de terça a sexta-feira, da uma da tarde, às nove e meia da noite, aos sábados e domingos, das nove e meia da manhã, às seis horas da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre. Continua também a instalação Trama de Rio, composta por tessituras, tessas e material não convencional, na comedoria do Sesc Piracicaba, até o dia 30 de outubro, de terça a sexta-feira, da uma e meia da tarde, às nove e meia da noite, aos sábados e domingos, das nove e quinze da manhã, às seis horas da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre. O bate-papo sobre a obra literária Não Se Preocupe Comigo, com Marcelo Yuka, ex-baterista de Ohrapa, no espaço Arena, do Sesc Campinas, nesta quarta-feira, a partir das sete e meia da noite, com a entrada gratuita, classificação livre. E o espetáculo circense, WWW para Freedom, cria uma atmosfera onde o riso acentua a criticar o poder de forma, em nome da liberdade, com a companhia Barracão Teatro, no Teatro do Sesc Campinas, nesta quarta-feira, às oito horas da noite, classificação 14 anos. Veja as outras atrações culturais no nosso portal na internet, www.iamigos.com.br Agora no Programa e Amigos, vamos conhecer os aplicativos, os games e as novidades desta semana, no mundo da tecnologia, com a nossa coluna de Tec. Divulgue a sua marca, os seus produtos e os seus serviços, no Programa e Amigos do Ricardo Nimi, na internet, que oferece Tec. Quem já viu muita comédia romântica sabe o quanto a trilha sonora ajuda a conquistar corações. O Tinder sabe disso e anunciou nesta semana uma nova parceria com o serviço de streaming de música Spotify, para que as canções favoritas de cada usuário do app de relacionamento apareçam no perfil. Além de um hino, isto é, uma música que vai servir como uma carta de apresentação musical da pessoa, aparecerá uma pequena lista de artistas favoritos. A novidade está disponível para todos os 59 países em que o Spotify está disponível, inclusive o Brasil. A organização do Brasil Game Awards divulgou na última sexta-feira os melhores jogos do Brasil Game Show 2016. O grande vencedor foi Horizon Zero Dawn, eleito o melhor jogo da feira. O jogo da Guerrilla Games para Playstation 4 também foi eleito nas categorias Melhor Jogo Original, Jogo para Console e Melhor Jogo de Ação e Aventura. Confira todos os vencedores do Brasil Game Awards no nosso portal na internet www.iamigos.com.br, clique lá em Tech e em seguida em Games e veja Horizon Zero Dawn é eleito o melhor jogo do Brasil Game Show. Agora que o recaldo Galaxy Note 7, o smartphone da Samsung, sujeito a explosões, é oficial em todo o território dos Estados Unidos, a empresa pode começar a se concentrar na difícil tarefa de reconquistar a confiança dos consumidores norte-americanos. A Samsung revelou um programa internacional de substituição dos aparelhos de tela grande há duas semanas, mas o recaldo formal feito pelos órgãos reguladores de segurança dos Estados Unidos é mais complexo, porque torna ilegal a venda dos aparelhos afetados e estipula outras diretrizes. Superado esse obstáculo, é com o início da substituição dos aparelhos dentro de poucos dias, a empresa com sede na Coreia do Sul agora precisa lidar com as consequências deste problema. Tech, foi um oferecimento de programa e amigos do Ricardo Neymi na internet. Agora no programa Ai Amigos, vamos falar muito aí do que? De esportes, vamos ver o que está acontecendo aí no mundo esportivo com a nossa coluna de esportes. No complemento da 26ª rodada realizada ontem no Estádio Independência, nos desesperados, o América Mineiro venceu o Internacional por 1 a 0. A classificação, após 26 rodadas, ficou assim. Primeiro Palmeiras com 51, segundo Flamengo com 50, terceiro Atlético Mineiro com 46 e em quarto Santos com 45, fechando o G4. Quinto é o Corinthians com 41, sexto Fluminense com 40, sétimo é o Atlético Paranaense, oitavo é a Ponte Preta, ambos com 39 pontos. Nono é o Botafogo Carioca, décimo é a Chapecoense, os dois com 38 pontos. Virando a página, décimo primeiro o Grêmio com 37, décimo segundo é o São Paulo com 34, décimo terceiro o Coritiba com 33, décimo quarto é o Esporte, décimo quinto o Cruzeiro, ambos com 30 pontos, décimo sexto é o Vitória com 29, na zona do rebaixamento décimo sétimo é o Figueirense com 28, décimo oitavo o Internacional com 27, décimo nono o Santa Cruz com 23, vigésimo o América Mineiro com 18 pontos. A abertura da vigésima sétima rodada acontece no sábado, às quatro horas da tarde, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Coritiba. Às seis e meia é a vez de Esporte e Santos, às nove horas da noite tem América Mineiro e Botafogo. No domingo, às onze horas da manhã, o Atlético Paranense recebe a Ponte Preta, o Figueirense joga diante do Santa Cruz. Às quatro horas da tarde, na Arena Corinthians, tem Corinthians e Fluminense, tem Vitória e São Paulo no Barradão, Flamengo e Cruzeiro, e também tem Grêmio e Chapecoense. E a rodada se encerra às seis e meia da tarde, no Estádio Independência, com o Atlético Mineiro e Internacional. Brasileirão Série B A vigésima sétima rodada da Série B tem abertura hoje, às nove e meia da noite, no Castelão tem Ceará e Luverdense. Esportes foi um oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal. Agora no programa E Amigos, chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos e os nossos amigos dos aplicativos das Sociais, a homenagem aos aniversariantes desta terça-feira com a nossa coluna de Rede Social. Rede Social Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria Os parabéns do programa E Amigos aos aniversariantes desta terça-feira, 20 de setembro de 2016, Os parabéns vão para os nossos amigos, a Desentupidora Desenrosca, da cidade de Americana, também a nossa amiga Juliana Bozo Berto, da cidade de Piracicaba, também o nosso amigo Julião Biagio, da cidade de Americana, e também a Suzue Yoshi, da cidade de Piracicaba. A todos vocês desejamos um feliz aniversário, compartilhe com a sua família, seus amigos e muitas felicidades. Os outros aniversariantes da semana, você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br E o programa Ai Amigos desta terça-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa Ai Amigos. E também quero desejar aqui a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima terça-feira. E conto com todos vocês amanhã com mais um inédito programa Ai Amigos na internet. Um pouquinho aí de paciência. É terça-feira e é vida que segue. É terça-feira e é vida que segue. E aí